Bruna, vamos lá, primeiro me conta um pouco mais como é que você se infiltrou nesse mundo político da educação, como é que foi, como é que é um pouco do seu passado aí? Então, eu conheci o movimento estudantil quando eu era secundarista, quando eu estudava no Instituto de Educação do Amazonas, o Grêmio da minha escola passou em sala de aula para mobilizar para as manifestações contra o aumento da tarifa do preço do ônibus. Então, eu iniciei minha trajetória a partir das mobilizações de rua que aconteceram na cidade por conta da tarifa do ônibus, isso em 2011. Todo o reajuste de tarifa, os estudantes se mobilizavam com muita força naquele período para fazer as reivindicações contra o aumento, principalmente os estudantes que dependiam do ônibus para chegar na escola. Então, a gente tinha muita mobilização de muitos estudantes secundaristas, universitários nesse período e eu acabei me empolgando em começar a me aprofundar mais para conhecer outras pautas também que o movimento estudantil levava, né? Eu passei a enxergar uma outra pauta para além do aumento da tarifa, que é a educação. Então, foi a partir daí que eu iniciei minha trajetória de construir uma militância estudantil em defesa da educação, em defesa da mobilidade urbana, enfim, foi nesse período. Isso foi lá em 2011? Isso, em 2011. E o que é que te motivou a se interessar por educação? O que é que você viu? Foram falhas? Coisas que não estão corretas? O que é que te motivou a aprofundar nesse tema? O primeiro aspecto que me fez querer ser do movimento estudantil é entender a realidade de onde eu vinha, né? Eu vinha de um bairro pobre da cidade de Manaus, que tinha pouco acesso às infraestruturas da cidade, que nos dava poucas condições de ter acesso qualitativo à educação. E eu acho que isso abriu minha mente, assim, para entender de que as coisas não estavam tão boas como a gente às vezes acha que está. Aquele espírito rebelde de querer mudar o mundo, o espírito de querer fazer alguma coisa pela sociedade para que se haja uma mudança. Isso foi surgindo dentro de mim de uma forma mais intensa, né? Uma forma de entender a educação como algo central, um debate central para as estruturas do país, um debate central para que minha cidade, para que meus colegas e eu tivéssemos a oportunidade de ter um bom ensino médio e que a gente, a partir desse bom ensino médio, pudesse ter acesso à universidade pública, né? A gente estava falando em outras entrevistas também que, às vezes, a falta de perspectiva de entrar na universidade, ela é muito persistente dentro desse universo do estudante do ensino médio. E eu acredito que o movimento estudantil me ajudou a enxergar de uma outra forma o acesso à universidade, é de fazer com que eu acreditasse que eu precisava me engajar para que eu conseguisse entrar no ensino superior. Oi, e você é formada, hein? Não, então, eu estudei em Manaus, passei a partir das cotas de estudante de escola pública na Universidade do Estado do Amazonas, em Pedagogia, interrompi o curso de Pedagogia para fazer as relações institucionais em Brasília, e quando vim a São Paulo, passei a... me matriculei numa universidade privada e agora estudo... vou agora para o terceiro semestre de Direito. Então, não me formei, mas resolvi continuar em outro curso, né? Que também eu me apaixonei, que é o Direito. Você é a primeira da sua família a entrar no ensino superior, correto? Sim, isso, por parte de mãe. Da parte de mãe. E um dos seus projetos seria... dos seus projetos, não, mas a sua ideia seria justamente fazer com que outras brunas tenham acesso ao ensino superior que estão nessas... que nasceram nessas áreas mais afastadas, seria isso? Exatamente. Como é que foi o seu primeiro contato com a UNE e como é que foi o seu processo de crescimento dentro da União? Então, como eu comecei a militar no movimento estudantil secundarista, eu já conseguia entender o que era a UNE, mas caiu minha ficha do que significava ser da União Nacional dos Estudantes em 2013. Em janeiro de 2013, eu fui para a Bienal de Cultura e Arte da UNE, que é realizada bienalmente, obviamente, né? E em Pernambuco. E eu, quando eu vi aquela imensidão de estudantes de todo o Brasil reunidos para falar de educação, cultura, e todo... falar de Brasil, eu fiquei em choque, eu fiquei encantada, fiquei em choque, porque aí sim eu entendi a dimensão do que era ser da UNE, do que era fazer parte de uma entidade que é tão gigante, que reúne tanta gente, que engaja muita gente para se mobilizar em defesa da educação, em defesa do Brasil. E foi naquele momento que eu tive a certeza de que eu queria continuar militando no movimento estudantil universitário, construindo as lutas e os desafios que a universidade enfrenta. Então, foi nesse exato momento, quando eu fui para a Bienal da UNE, em Pernambuco, foi algo que me deixou muito encantada, apaixonada pelo movimento estudantil, pela pluralidade de pensamentos e de pessoas de diversos estados. Você chegar, encontrar numa sala de aula, ou encontrar num espaço cultural que tinha na Bienal, pessoas que eram nordestinas e pessoas que falavam sotaque sulista, pessoas que falavam sotaque paulista, e aquilo para mim era muito encantador. Você chegou a ser Relações Internacionais, Tesoureira, o que mais? Em que período foi isso também? Eu cheguei a... Primeiro, eu virei presidente da União Estadual dos Estudantes do Amazonas, que é uma entidade filiada à UNE no Estado do Amazonas. Eu virei presidente em 2014, e eu pude, naquele período, construir... O Estado do Amazonas é um estado que é muito peculiar, porque Manaus é uma cidade-estado, que é onde se concentra a maioria dos habitantes, mas a gente tinha o desafio de dialogar com os estudantes que eram dos outros municípios do estado. Eu venho de uma universidade que tinha diversos campos espalhados em vários municípios. E aquele período, para mim, para poder chegar nessa parte da UNE, foi um período importante, que a gente conseguiu construir muitas mobilizações, que não ficavam focadas somente na capital, elas eram mobilizações e ações da União Estadual dos Estudantes, junto com a UNE, interiorizadas, ações que visavam colocar na centralidade o movimento estudantil nos interiores, organizar os estudantes em cada canto do estado do Amazonas. Depois desse período, a UNE me colocou, nos elegemos para ser diretora de relações institucionais, em Brasília. Quando você sai da efervescência do movimento estudantil, de estar passando em sala, de montar centro acadêmico, de disputar DCR, e vai para um espaço institucional, que é o parlamento, que é você ficar concentrado ou concentrada nas comissões de educação, ficar de olho em todas as pautas, é uma virada de chave muito louca. Você passa a lidar, a sua base são os parlamentares, vamos dizer assim, sendo os acadêmicos que você tem que disputar, são os parlamentares. Conversar com o parlamentar para que aprovasse ou impedisse algum tipo de projeto de lei que não condizia com as nossas expectativas também, foi uma transição muito, eu digo que sempre muito louca da minha vida, que é, ainda mais sendo mulher, mulher no espaço que a maioria é homem, e por muitas das vezes agem com certo desrespeito e machismo, porque você é jovem, mulher, e você precisa impor a sua capacidade de autoridade enquanto União Nacional dos Estudantes dentro daquele espaço. Para mim foi uma experiência muito importante também. E aí dois anos depois, na eleição do Iago, que foi o antigo presidente, que me passou a cadeira, eu virei tesoureira da UNE, também num momento muito difícil de perseguição do Bolsonaro aos estudantes, de ataque direto à UNE, de ataque direto ao nosso financiamento da organização coletiva do movimento estudantil, e foi um momento também desafiador, porque a gente entrou numa, nós entramos numa gestão que passou um tempo construindo muita mobilização de rua e depois parou por conta da pandemia. Parou tudo. E a gente ficou assim, o que a gente vai fazer? O que a UNE, que tem 80 e poucos anos, vai fazer para continuar organizando os estudantes? E nesse período foi interessante a gente perceber que os estudantes continuavam mobilizados pela aprovação do Fundeb, pelo Adienem, que foi surpreendentemente mobilizado. Você vê as sessões da transmissão ao vivo do Senado Federal com quase 50 mil estudantes assistindo, colocando Adienem, 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 subindo a hashtag do Adienem. Aquilo era uma loucura. Eu falei, cara, não tem mobilização de rua, mas os estudantes seguem metendo bala aí para proteger a educação, proteger a ciência, proteger as universidades, proteger o direito ao acesso à universidade. E aquilo foi bem intenso, né? Depois de, sei lá, acho que são mais de 80 anos que a UNE tem, quase um século. Fazer 84 anos esse ano. 84 anos. Você é a primeira presidente mulher e do norte do país. O que isso representa para a Bruna Brelas e o que isso representa para os estudantes? As pessoas que vêm do norte, que geralmente nunca conseguem, são geralmente esquecidas, né? No sentido geográfico, político. Sempre existe uma centralidade ao sudeste, ao sul, e nunca as regiões do norte tinham... Você nunca vê muita gente, liderança, política, que consegue ter centralidade. São poucas, porque nos olham de um outro com outro formato. E eu acho que o nosso desafio é mudar esse olhar, né? Dos povos da Amazônia também, como figuras importantes que falam ao país. Figuras que têm opinião, que querem contribuir com a construção do Brasil. Perfeito. E pelo fato de você ser mulher, Bruna? A Uni, eu até estava refletindo assim, que a Uni tem 84 anos e são poucas as mulheres que assumiram esse espaço. E a gente enfrenta esse desafio de ser mulher, de poder disputar os espaços de poder em todos os aspectos. A gente enfrenta isso na escola, a gente enfrenta na universidade, a gente enfrenta no parlamento, no mundo do trabalho e dentro do movimento social também na diferente. No movimento social, geralmente, os presidentes são figuras masculinas. E eu acho que a Uni, quando ela toma a decisão de colocar uma mulher, uma mulher negra do norte na presidência, é um sinal para a sociedade de que algumas coisas precisam se equiparar também, né? A gente vive na disputa pela igualdade. Então, eu acho que o desafio é fazer com que mais meninas queiram ser do movimento estudantil, mais meninas consigam se enxergar na luta feminista, porque eu sou feminista, na luta feminista pela emancipação da mulher, para que a mulher consiga adentrar a universidade, porque nós somos a maioria na universidade, só que nós enfrentamos uma dificuldade como mulheres dentro da universidade que é garantir a nossa permanência. A nossa permanência enquanto mães, enquanto trabalhadoras, enquanto mulheres que querem terminar o seu ensino superior. E a prova disso é que tem uma pesquisa, eu posso até mandar para vocês, que as mulheres são maioria no ensino superior, mas não conseguem ser maioria na pós-graduação, no mestrado. E isso é uma coisa que precisa estar em debate, de como nós vamos fazer, como o Estado e como a sociedade irá contribuir para que as mulheres entrem na universidade, passem pela universidade, se formem e consigam contribuir com o país dentro do mercado de trabalho, dentro do mercado da pesquisa, dentro desse aspecto da ciência também, mulheres que possam ter maior protagonismo nesse sentido. Eu acho que representa isso, a possibilidade de ampliar para que as mulheres tenham cada vez mais voz, que a gente também fortaleça esse megafone da luta feminista, que é importante para a UNE e para as mulheres da UNE. Só uma correção disso, primeira mulher presidente, na verdade você é a primeira mulher negra presidente, correto? Isso, mulher negra presidente. Já houve outras presidentas da UNE, só que brancas. E já houve uma presidenta mulher negra, só que ela assumiu interinamente, então eu seria a primeira eleita. Ela assumiu e também tem um total respeito e deferência. O nome é Moara, ela assumiu enquanto a Karina Vitral foi se candidatar à Prefeitura de Santos e assumiu por um mês a presidência da UNE. Qual a sua avaliação que você faz do governo no aspecto educacional, na pauta da educação? E, prevendo um pouco mais da sua resposta, quais os principais processos que você vê nesses últimos quase três anos? O Bolsonaro, ele distanciou a nossa possibilidade de continuar um caminho de avanços, entendeu? E aí, assim, eu partiria de uma próxima etapa. A gente fala muito, né? Do anteprojeto, da educação, de impossibilitar a nossa entrada dentro da universidade. Mas a gente quer fazer a disputa. Para a gente poder fazer a disputa do projeto político que a gente quer, a gente acredita que precisamos tirar o Bolsonaro. Nós precisamos tirar ele do meio de campo para a gente apresentar o nosso projeto que a gente quer, principalmente por conta das eleições de 2022 que estão vindo aí. E a UNE, queria deixar registrado, fará todos os esforços necessários para ter papel principal, para ter voz, para ter megafone. Então, nós seremos megafone para limpar a Bolsonaro do meio de campo, para a gente falar de projeto de educação, para a gente reconstruir esse caminho que nós colocamos tijolinho por tijolinho para montar sobre a universidade que a gente quer, né? Quando você fala em tirar o Bolsonaro do meio de campo, a gente está falando de um impeachment? Eu estou falando de impeachment. Acreditamos que é preciso tirar o Bolsonaro para ontem. Uma dessas mudanças de fonte que o governo diz, eles tiram o foco do ensino médio, do ensino superior, e, segundo eles, colocam na alfa-aprendização, inclusive tem a pauta aí do homeschooling, essa questão aí da escola sem partido. Essa mudança de foco é algo que você vê, não em relação às pautas que eles promovem, mas essa mudança de foco de dar atenção à alfabetização é algo importante também para a UNE? E em relação já a essas pautas, é algo totalmente descabível, na sua opinião? Então, para nós é totalmente desproporcional, né? Bolsonaro colocou em pauta o homeschooling, que para nós é equivocado, é você colocar o pai e a mãe da criança para ser o professor na prática. Então, nós somos totalmente contrários ao homeschooling, principalmente porque acreditamos que a criança precisa ter a participação e o engajamento, a formação pessoal e social dentro da escola, né? Não só dentro de casa, mas que o Estado seja responsável, que eu acho que Bolsonaro quer tirar a responsabilidade dele, como enquanto presidente da República e o ministro da Educação, por consequência, querem tirar as suas responsabilidades enquanto Estado de dar a educação necessária que essa criança precisa, né? Então, nós somos contrários ao homeschooling. Só que Bolsonaro, eu acho que ele, na minha opinião, ele age de forma sorrateira, né? Porque ele dá destaque a uma outra pauta, que é também muito importante para que a gente se mobilize e coloque as nossas opiniões por conta da contrariedade que nós temos, mas continua construindo políticas de ataque ao ensino superior, né? A gente pega aí a entrevista da reitora da UFRJ, ela é evidente de que Bolsonaro não parou de ter uma política de corte nas universidades públicas. Ele, inclusive, tem agido por conta, constrói intervenção nas universidades, ele nomeia interventores, na nossa opinião, para serem reitores e reitoras, para construir ali uma, vamos dizer, uma base de apoio de reitores para continuar essa política de cortes, né? Não respeitando a opinião. Veja como está tudo entrelaçado. Bolsonaro promove, coloca, nomeia interventores para a reitoria das universidades, institutos federais, e, por outro lado, dá continuidade a uma política de retenção do orçamento, uma política de cortes nas universidades, nas universidades, para que elas não consigam ter o seu desenvolvimento pleno, que é o que ele quer em todos os aspectos, tanto no homeschooling, enquanto o reúne digital, por exemplo, que eles têm apresentado como pauta, que para nós também é equivocado, porque tira o papel da universidade enquanto o tripé universitário que nós chamamos de ensino, pesquisa e extensão, tira esse caráter, esse reúne digital que Bolsonaro apresenta. Então, ele consegue dar destaque para um, mas continua dentro do debate do ensino superior, construindo ataques à educação. Qual o seu sonho, politicamente falando, no sentido de você só em ser deputada, só em cargos desse tipo ou não? Então, eu sonho em ser advogada para poder contribuir, porque, na minha opinião, acho que como advogada posso também contribuir com as pautas da sociedade, enquanto profissional do direito. Mas, assim, eu acredito que as pretensões políticas elas sempre podem ser vislumbradas, principalmente quando a gente não se vê nos espaços da política, quando nós, mulheres, não nos vemos no espaço da política, nos dá o engajamento possível, alguma possibilidade de ser candidata em algum período para disputar esse processo eleitoral. Mas, primeiro, eu queria ser advogada, queria poder me formar, ser advogada, e, obviamente, se houver um caminho, posso me candidatar, porque a gente não pode aproveitar a nossa capacidade política para contribuir com a sociedade também dentro da política, dentro do aspecto institucional, do parlamento, enfim. Perfeito. Hoje, qual a sua maior inspiração no âmbito internacional, não sei, talvez, ou mesmo nacional? Tem algum personagem que você se inspira, que você gosta? Olha, um personagem atual, que são alguns personagens que eu gosto muito e sempre gostei, tive referência desde criança. Eu gosto muito, por exemplo, do Mano Brown, do Racionais. Eu ouço Racionais desde muito nova. Eu acho que ele é uma referência da luta do povo negro, conseguiu evidenciar, a partir do rap, a resistência do povo negro. E um intelectual que eu gosto muito da atualidade é o Silvio Almeida. É uma figura que eu também tenho um respeito muito grande. Inclusive, eu quero um dia poder conhecê-lo, poder externar a minha admiração por ele. São figuras da atualidade que eu tenho uma referência muito pujante. Tem mais algum ponto nessa entrevista que você acha importante destacar? Alguma pergunta que eu deixei passar aí? Nós estamos construindo uma mobilização gigante para o dia 24 de junho. A gente acha que o dia 24 de julho, pelo Fora Bolsonaro, os estudantes cumprirão um papel de destaque nessas mobilizações. E no dia 11 de agosto, que é o dia do estudante, a gente vai estar também construindo um dia de lutas pela educação e pelo Fora Bolsonaro junto com os demais setores da sociedade. E a última coisa é que eu acho que a UNE será porta-voz e será, vamos dizer assim, uma condutora do debate educacional e nós queremos envolver todas as figuras possíveis. A gente acredita que é a partir de uma frente ampla que nós vamos conseguir derrotar o governo Bolsonaro e dentro dessa frente ampla a gente vai ter oportunidade de discutir os projetos de educação que a gente acredita que precisa estar em andamento no próximo período. E mais uma última coisa que eu não posso esquecer é que a UNE estará mobilizando aí, construindo uma campanha em defesa da lei de cotas que vai ser que vai ser rediscutida em 2022 e nós vamos dar toda a atenção a esse debate principalmente porque existe um parlamento que ainda é conservador e que promove algumas figuras ali alguns grupos do parlamento promovem ataques à lei de cotas e nós também construiremos campanhas de proteção à lei de cotas para que se mantenha a sua vigência para que ela se permaneça e amplie. Perfeito, Bruno agradeço muito a entrevista à lei de cotas e eu estou empen repechendo e eu peco e eu softwa a lei de cotas e eu amei